Boa pra nós, esse é o Júnior, e aí como é que cês tão, mano? Cês tão bem? Como é que, mano? Não vou nem falar pra cês que eu tô bem não, que eu tô ótimo. Tá ligado, rapaziada? Vamos pra cima do progresso, meus parceiros. Mano, eu vim aqui no começo desse vídeo pra pedir humildemente que você dê uma atenção aqui, mano. Dá uma atenção, mano. Esse vídeo aqui é pra você se espelhar, mano. Pra você se espelhar. O parceiro tinha trampo, tava, como, daquele jeito. Do nada, mano, ele falou o quê? Cês vão entender. Começou logo a vender picolé, rapaziada. Cês vão entender a história dele aí, mano. Ele, eu tô só dando um resumo aqui no começo. Ele falou pra mim que os caras iam dar uns graus, tá ligado? Ele ficava querendo ir com os caras de garupa, ninguém dava uma atenção pra ele. É, eu tô ligado como que isso é. Ele até, nisso ele começou a meter macho nos picolé, mano, vendendo picolé. E cês já sabem, né? O moleque hoje tá com, rapaziada. Dá aquele jeito, mano. Estourado aí. E o parceiro merece, mano. O parceiro é a mesma fita. Se você não segue ele, mano, já segue ele lá no Insta. Lucas Picolé. Vou deixar aqui embaixo, aqui, ó. Dá atenção, parceiro. O parceiro é a mesma fita. Veio de Manaus. Trombou nós. E... Tamo aí, mano. Trombou nós. Fomos pro Rodoanel. Ele veio pra conhecer o Rodoanel. E vou ir pra Manaus, hein? Alô, Manaus. Tem alguém de Manaus aí, mano? Dá um salve nos comentários. Rapaziada, dá atenção. Rapaziada, dá atenção, mano. Olha o capacete que eu tô sorteando, né? Fazendo a rifinha. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Você pode escolher, ó. Ou o capacete, ou 500 no Pix. Acabei de soltar a rifa. Já foi 10%. Finaliza em 5 dias, entendeu? E, rapaziada. Tá aí a rifona aí, mano. Estralando. Com R$1, você pode ganhar R$500 ou esse capacete em monstro, rapaziada. Sorteio pela Loteria Federal. Aceita cartão, boleto e Pix. O que você tá prestando, Júnior? Com R$5, você compra 5 números, tem 5 chances. Com R$10, você compra 10 números, tem 10 chances. Tem opção disso, Júnior. 10 chances, primo. Vamos pra cima, rapaziada. O link vai estar no comentário fixado aí, ó. Se você é de menor, mano. Dá atenção. Pede pro seu pai, pro seu mãe. Mãe, R$1, aqui só o número. Compra pra mim, por favor. No Pix vai, rapaziada. No cartão também vai. No boleto. Pede pra ela fazer o boleto aí, sua mãe, tá ligado? Se você for de menor, você vai lá na lotérica, paga R$1 lá pros pessoal. R$2, R$2. R$1, um realzinho só. Você pode concorrer a R$500 ou um capacete. Sorteio pela Loteria Federal. Lembrando que vai finalizar em 5 dias, rapaziada. Então, mano. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É só sucesso pra nós. Entendeu? Eu tento ajudar vocês. E vocês me ajudam. Com R$1, você pode ganhar R$500 ou capacete. E com R$1, você vai estar me fortalecendo. Entendeu? Fortalecendo o meu trampo. E é isso que é. Tamo junto. Acompanha o vídeo, mano. Deixa o like e se inscreve no canal, Jun. E é isso. Sorria sempre, velho. Sorria sempre. Depende da situação, hein. Vambora. E o Grau? Falou pra aprender? Não, o Grau só com a minha amada, só. Não com ela. E com ela? Aí, Celestino. Fala pra ela. Ela vai aprender o Grau mesmo? Ah, não sei. Mano, tem que ir pra ganhar, entendeu? É? Ficar nessa vida. Ah, eu vou amanhã, amanhã, amanhã. Nunca aprendo. Você caiu quantas vezes? Vai, vai, tem, ó. 100, 7, 8. 6, 7, 8. Tudo lá. Vai, a última. A última, a última. Mano, depois disso, nunca mais eu falo a última. Sempre que eu falava a última, eu caia que nem um tolé de merda. Que nem eu? Eu caí duas vezes. Eu caí duas vezes. Esses 200 eu vou achar o dono dela ainda. Calma. É só? Peguei nas entregas, mano. Mano, o Breno gravou todo torto, mano. Nem avou minha cara. Eu tô falando? Não é só comigo, não. Não é só comigo. Não é só comigo, eu tô falando? Não, Mano, mas você não gravou o tipo assim. Você lembra daquela vez, né? Rapaziada, não rodou o anel, mano. Eu vim contra os caras pra pegar o pessoal que nós tava, cuzão. Poxa, Rai Luka, ele lá vindo. Parou de gravar. Ficou em choque. Meu celular que parou de gravar. E agora aí, Liza? Mostra no vídeo que ela... Você tô morto, quer que grava vídeo e coloque uma câmera no capacete e sai. Ah, nada a ver. Tá ficando bravo já, rapaz. Além de gravar. Tá ficando bravo. Tá ficando bravo. Tá ficando bravo já, rapaz. Gente, eu senti. Agora, do rodanel, foi seu celular que não presta. Aquele celular tava gravando. Tá bom, meu celular que não presta. O que foi que meu celular não presta? Beleza. Beleza. Tá bom. Você tá ligado. Tá, beleza. Você até vendeu, hein? Beleza. E a desculpa agora, Liza, é o quê? Ah, sei lá, mano. Ah, fala se você não presta, tirou zero na casa. É nada, olha lá como ficou o vídeo lá. Ó. Toma. Ó, ó. Ela que não tem água, mano. Ó, levando ainda. Vai entrar no zerinho, não, será? Vai não, ó. Mandou mandando o bichão. Só salto pra cima. Mandar muito. Ela que não tem água, mano. Ela que não tem água, senhor. Ela não sabe a água, cara. Ah, pô, raspou no moleque. Ai, moleque. Ó, Mel, tá mais famosa do Instagram, aí, ó. Pedro, falou, tô na reserva. Quero que você vai tá no meio do caminho, né? É, faz o favor de estar aqui, tá mais foco. Vou nem falar nada. Fica teto aí. Eu quero que você não venha na igreja nossa pra você ver, porque você vai levar. Fica segurando a gente lá frente dos outros, fica se achando, fica se achando. Você não quis andar, você não adorou na moto e você não reclamou na gasolina. Olha o Loco gravando a treta. Treta não rodou o anel de novo. Caramba, dois, 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 gente. Aí, primeiro round já foi. 1x0 pro Celestino. E aí, parceiro? É? É um salve. É um salve. Aí, tá de volta com o canal? Como que é? De volta com o canal. Amanhã, meio dia, acompanha lá. Sabado é o meio dia. Quando eu soltar esse, já vai ter soltado. Qual será? Qual é o vulgo lá, parceiro? Qual é o vulgo lá, para ele quem sei. Tudo mesmo. Fala seu insta aí, parceiro, para nós. Bora, bora. Fala seu insta. Lucas Picolé. Por que Picolé, parceiro? Calma, calmo. Calma, calmo. Calmo. Por que Picolé, parceiro? Paziada, para quem não me conhece, eu sou conhecido como Lucas Picolé. Por conta de eu ter prendido o Picolé, mano. E comprado minha primeira moto, tá ligado? E lá na minha cidade, lá em Manaus, fiquei reconhecido, mano. Postei no meu Facebook, que eu comprei a motinha vendendo para o Solé. Viralizou. Torou, mano. Viralizou para o Brasil todo. Só que nesse tempo eu não tinha Instagram. E que o Instagram está menos que um ano ainda. E graças a Deus nós estamos torando no Instagram. Tá com que moto hoje? Fala para nós um exemplo. Parceiro. Rapaz, eu era velho, se tuve. Pelo que a gente falou, os caras iam lá mandar uns graus, mano. Ele pedia para ir de garupa. Os caras estavam meio equipados, tinham levar, foram para levantar a pessoa. O senhor só ficava na vontade, né, parceiro? Só na vontade, rapaziada. Mas da nossa humilhação, nós fizemos nossa superação. Você está com que moto hoje? Fala para nós. BMW. Que BMW você tem? 1.200, tá da Ville Duke. E o que mais? Fala para nós. É o sonho, mano. Já tive uma dessa aqui, rapaziada. Também. Primeira moto auto-utilizada foi a Mioca. Agora estamos com a 1.200. Temos com a TRE. Tem uma T-Merê. Tem 160. Eu já vi uma longa lá em casa, graças a Deus. Tá ligado, rapaziada. É sempre superação. Faz ser a mesma fita, humildade aí, ó. Entendeu? Está como estourado hoje, cheio de moto. Graças a Deus. Que é o melhor ele hoje. Estoura, filha. Estoura. Bixão, hoje tem moto para escolher. Moto para escolher. É 1.200, x1, x2, 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 x2 para escolher. Eu falava a cor para você, rapaziada. Eu sei que a esquerda tem coragem de atrasar a lado dos outros. Entendeu? Eu falava a cor para você, mano. Se você tem um sonho, mano. Foca no sonho de vocês. Foca no sonho. Tem que fazer nada de errado, mano. Vai dar certo. Vai dar certo. Nós veio pelo certo, pai. Lá de baixo. Vai ser um salve. Queria conhecer o Rodoanel. Toma. Rodoanel, os da manhã. Para São Paulo, tá ligado? Manaus, Cispe. Vai pagar o picolé com nós agora? Tem do que, tem do que? Curitiba, Coaçu. Tudo. Mas o picolé é grande. Mano, tem. Depende. Pagar não. Pagar não. Ele está perguntando se o picolé é grande. O picolé é da massa, a gente deve ter. Tem do que? O negócio que o picolé é grosso. Se não é pequeno, enfim, eu não quero. Rapaziada, só distração aí. Tá ligado? Está tendo a mesma pipa de cima com esse Rodoanel. Moleque, a mesma pipa. Eu sempre falava, rapaziada. Eu sempre falava. Vamos mudar de total. E é isso. Tamanho do rodograu com esse Rodoanel. Mano, se ele viesse para cá, não tem esses Rodoanel. Um frente, um pau. Rapaziada, ele está soltinho na XRE lá, ou na Teneré. Você pode escolher, encostra no perfil dele lá. Totalmente de graça? Como assim? Totalmente de graça. Só seguir os patrocinadores, já era. Só isso, rapaziada. É isso mesmo, parceiro. O moleque mesmo é uma fintidão que todo mundo quer o general lá. E é isso. Ló, eu que estou me convidando. Logo mesmo, eu vou postar na quebrada dele. E vai ser tracato. Vou gravar tudo para vocês, viu? Pode constar lá? Como que é, parceiro? Mano, já está convidado já, mano. Tem casa e tudo já. Esquece, rapaziada. Vamos postar na quebrada dele lá, hein? Aguarde. Ficou, moleque. Como que é? Chega lá, tem que chubar e pique. É verdade. Chega, pique. Tem que chubar. Eu não quero, não quero, não, vai, não. Foi. Hã? Ele falou, vou mandar o último. Aí eu peguei e falei para ele, não, não fala o último, não. Mas por fim, vai atender. O último só dá merda. É isso mesmo. E aí, parceiro, o que você acha do Rua do Anel aí? Mano, satisfatório demais, rapaziada. Era um sonho de conhecer. Imagina você com o seu foguete aqui, mano. Que você tem costume mesmo para mandar as bravas. Se Deus quiser daqui... Eu não sei este ano, né? Mas se Deus quiser daqui um dia nós vamos estar viajando. Fazendo várias entregas aqui para mandar as entregas. Rapaziada, vamos comentar Geraldo de São Paulo aí para vocês ganharem a XR e ele vim de volta. Você tem que vir com a sua agora, entregar, hein? Se alguém não for ganhar, eu vou vir entregar a moto pessoalmente, rapaziada. Fechou? Entendeu, né, filho? Você pensou? Batei, vim comentar esse vídeo e esse ano vai para Manaus. E o comentário no vídeo já vai para Manaus lá. E o comentário não vai voltar lá de Manaus, lá. Do nada, do nada. Do nada, do nada. Ó, o comentário está bem acima, hein, mano. É... Ó, então começava a meter a marcha nos comentários, madrugada, amanhã. Você já ganhou quantos sorteios? Já ganhei uns dois, três. E você ganhou quantos já? Uns cinco, seis sorteios. Não é mentira, rapaziada. O bagulho procede. É só comentário não, parceiro. É de verdade, graças a Deus, hein, rapaziada. Vai soltar um picoléu algum bom. Não é fraude, rapaziada. Se fosse fraude, o molecão não estava lá. Não estava. O bagulho é realidade, mano. E é isso mesmo. Um forte abraço. Sentiu um pequeno desafio. Oi, Igor. Manda aquele maladeza lá, parceiro. Só você manda. O mais grau, mas pegou a moto agora. Quero ver ralar o cotovelo. O mais grau, mas pegou a moto, mas pegou a moto, mas pegou a moto, mas pegou a moto. O mais grau, mas pegou a moto. E aí, o primo rico é o Paulinho, não é o rico, não. É louco, uma delícia, não. Piada, essas horas, deixa o like, inscreve no canal, agora eu vou mandar um grauzinho. Tchau, obrigado.